Música Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa amar pra depois O amor é mais importante Joga, só porra, sente dentro do peito Vai machucar o amor, meu bem, meu amor vai morrer Mas chora, me deixa o que vir ao amor E deu-lhe-me, não é só se me não avançar. Amém. Amém.